Fala Alcatel, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje a gente vai falar sobre os tipos de camping existentes. Se você quer saber um pouco mais, aguarda aí depois da intro, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Muita gente fica em dúvida ao pensar no momento de iniciar a atividade de camping, ou o acampamento. E é bom saber que existem alguns tipos diferentes de camping, com os quais você pode se adaptar melhor ou não. E a gente vai falar sobre esses tipos de camping aqui nesse vídeo. Uma primeira questão é que você precisa considerar até que ponto você está disposto a sair da sua zona de conforto. Porque para muitas pessoas é muito complicado você partir, por exemplo, para um camping que seria o nível, digamos, mais hard, que é o camping selvagem. Que é em geral o que a gente faz, óbvio. Nós também realizamos outros tipos de camping em locais que também são estruturados, mas em geral a wildlife está mais voltada para essa pegada do camping selvagem. O camping, de fato, não vou nem colocar raiz ou não, mas é mais ou menos isso. Então, partindo do tipo mais, digamos, comum, aquele que é um pouco mais, digamos, popularizado, por conta das suas comodidades. O primeiro tipo de camping é o camping estruturado. Em geral são locais ou espaços totalmente fechados, nos quais você dispõe em geral de banheiro, área de cozinha, principalmente uma área comunal de cozinha, área para lavagem de utensílios e etc. Assim como algumas estruturas de lazer. Então, essa é basicamente a ideia de campo estruturado. Então, é o que você tem, por exemplo, em serras aqui no estado do Ceará, como Guaramiranga, ali no Maciço de Baturité, você tem vários. No litoral também você tem alguns, nos quais você pode realizar esse tipo de atividade. Então, o camping estruturado é aquele que você tem a infraestrutura necessária, inclusive locais para você carregar celular, carregar outros equipamentos eletroeletrônicos. O segundo tipo de camping é o camping semi-estruturado. Em geral é basicamente terreno, pode acontecer ou não de ter algum tipo de iluminação e também área cercada. Esse tipo de camping é muito mais para que você não tenha, por exemplo, encontro com... Ou a surpresa de encontrar animais selvagens ou mesmo pessoas adentrando a área de camping. Então, é um tipo que também tem uma recorrência grande de visitantes, mas não é tão chamativo para algumas pessoas como é o camping estruturado. Então, em geral, por exemplo, pode acontecer de você acampar na área interna de uma fazenda. Então, você estaria realizando um camping semi-estruturado. E o último tipo de camping, que aí esse é um pouquinho mais difícil para a maioria das pessoas realizar, é o camping selvagem. Que é exatamente o que a gente está realizando aqui. A gente está aqui em Tapiona, juntamente do Washington Santiago, do Trilha Mais. E a gente veio aqui para uma área dentro da mata, literalmente, onde tem passagem de gado, tem cavalo adentrando durante a noite. Você tem as aves ao redor, enfim. E a gente está realizando um camping selvagem. Então, é aquele camping onde você está no meio do mato. Você não tem, em geral, infraestrutura nenhuma para você utilizar. E tudo que você precisar naquele local, você precisa levar. Então, água, alimentação, a sua estrutura para coxão de alimentos, a sua estrutura para recarregar, por exemplo, celular, máquina e etc. Você precisa levar dentro da sua mochila. Inclusive, o seu abrigo, digamos assim. Então, lona, barraca, rede, etc. Tudo isso você tem que contar com aquilo junto da mochila. Então, esses são os três tipos de camping. É um vídeo bem rápido, muito mais explicativo. A gente vai colocar também algumas cenas, algumas fotos para exemplificar. A gente colocou enquanto a gente falava. E é isso que você precisa saber para que você escolha exatamente o tipo de camping mais adequado para você e para a sua turma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Se inscreva também no nosso canal. E vamos para a natureza. Um abraço. E aí 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 E aí